Não brinque com paixão amigo, tome cuidado Explodiu no meu peito, coração tá machucado Não brinque com paixão amigo, ela maltrata Peguei essa doença, quase que esse trem me mata Às vezes fecho os olhos, ela chega de repente Em um raio de luz, vejo ela em minha frente A cena se repete no meu subconsciente Um sorriso e um olhar, coração ficou doente Não brinque com paixão amigo, tome cuidado Explodiu no meu peito, coração tá machucado Não brinque com paixão amigo, ela maltrata Peguei essa doença, quase que esse trem me mata Estou sem direção, em um beco sem saída Se a paixão virar amor, quero ela em minha vida O peito está doendo, é uma barra, noite e dia Ficar sem o meu bem, credo em cruz, ave maria Não brinque com paixão amigo, não brinque com paixão amigo, ela maltrata Peguei essa doença, quase que esse trem me mata Não brinque com paixão amigo, tome cuidado Explodiu no meu peito, coração tá machucado Não brinque com paixão amigo, ela maltrata Peguei essa doença, quase que esse trem me mata Não brinque com paixão amigo, ela maltrata Peguei essa doença, quase que esse trem me mata Não brinque com paixão amigo, ela maltrata Peguei essa doença, quase que esse trem me mata Obrigado.